Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Helene Souza, sou consultora de moda e eu faço vídeos para mulheres como você, né, que quer estar sempre bem vestida de forma elegante. Então fique comigo nesse vídeo que hoje eu vou estar dando dicas, mostrando pra você as formas de se manter sempre elegante, estar sempre bem vestida, né, ficar com aquela cara assim, olha, de mulher poderosa. Então fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa aí o sininho aí das notificações aí pra que toda vez que eu postar vídeo novo no canal você vai estar recebendo os vídeos, vai estar recebendo essas dicas e eu vou estar ajudando você. E o primeiro item da minha lista é as roupas de tons mais neutros. Quais são essas cores mais neutras? O branco, o preto, o creme, o cinza, até mesmo o azul marinho. Essas cores são consideradas as cores neutras. Então quando a gente coloca essas cores neutras, a gente fica mais apresentável. Essas cores nos deixam mais elegantes, nos deixam mais bonito. Não que as estampas não deixem mais bonitas. Eu particularmente gosto de estampa, né, eu gosto de estar colorida. Então que hoje eu estou aqui com prova disso, com uma bruta bem colorida. Eu gosto, sim, dessas roupas estampadas, mas eu sei, eu tenho, sim, consciência que os tons neutros deixam a mulher, assim, mais elegante, mais apresentável. Então se você vai sair, vai a alguma apresentação e tá na dúvida ali, que roupa coloque, que cor coloque, então uma dica que eu dou, coloca uma roupa de cores neutra que você vai estar assertiva no seu look, você vai estar super bem vestido, vai poder em qualquer lugar com esses tons neutros, que você vai estar, ó, elegante, minha amiga. O segundo item é apostar nos acessórios mais delicados, né? O que é um acessório delicado? São aquelas peças, por exemplo, um brinco de argola, um colar, eu vou estar colocando do lado pra vocês, um colar mais discreto, né? Um anel, não com pedrarias muito grande, né? Pulseira, aquela pulseirinha mais delicadinha, né? Porque agora, se você gosta daquelas, se você gosta daquelas, é, aqueles acessórios mais pesados, aqueles brincos mais grossos, aqueles colar muito grande, um monte de pulseira no braço, se você se sente bem assim, se identifica, você pode usar, minha amiga, tá bom? O importante é você se sentir bem com você mesmo. Eu estou falando só algum, eu estou dando só algumas dicas pra vocês. Então, esses acessórios mais delicadinhos, tem alguns anel que tem umas pedrinhas menorzinhas, né? Uns colar mais, mas é, mais discreto, né? Um brinco menorzinho, ou um brinco de argola, mas que seja mais fininho. Então, esses acessórios, ele é só mais fácil de combinar com a roupa, com as peças. Esses que são mais pesados, por exemplo, hoje eu coloquei também, propositalmente, esse colar aqui. Esse colar aqui, já pra mim, não é tão delicado, ele é um colar mais pesado, né? Então, não é toda roupa que vai combinar com esse colar aqui. Agora, se eu coloco uma corrente, se eu coloco uma gargantilha mais delicadinha, eu posso colocar com qualquer roupa. Então, esses acessórios mais delicados, eles combinam com qualquer tipo de roupa. O terceiro item é termos cuidado com a nossa lingerie, né? Porque, assim, não adianta, assim, muitas vezes, assim, a gente tá toda bem arrumada, com uma roupa com uma boa textura, né? Um tecido ali maravilhoso, mas estamos ali com aquela peça ali, aquela lingerie marcando. Às vezes, o sutiã tá muito apertado, né? Ou, às vezes, o sutiã também, assim, tá muito grande. Às vezes, a gente emagreceu, o sutiã tá muito grande ali. A alça do sutiã, às vezes, tá? Fica toda amostra ali no corpo. A gente coloca um vestido, coloca um vestido que é aberto nas costas e coloca aquele sutiã que fica aparecendo. Então, cada tipo de roupa, às vezes, tem um sutiã certo pra estar usando, né? Aquele sutiã também que, às vezes, já tá com a alça toda frouxa e a gente insiste em usar ele ainda. Não é mesmo? E também, não só o sutiã, mas como a calcinha também. Às vezes, a gente coloca, por exemplo, uma cor... A gente tá com uma peça de roupa clara e coloca uma calcinha ali num tom mais escuro. Então, aquela roupa clara fica destacando aquele fundo mais escuro ali. Então, não fica elegante, não fica bonito. Então, a gente tem que colocar, assim, a cor, assim, não só da calcinha, mas também do sutiã, de acordo com a peça da roupa que a gente tá. Se a gente tiver com uma roupa mais escura, a gente pode colocar um sutiã, uma calcinha, assim, colorida à vontade. Mas se for uma peça de roupa num tom mais claro, coloca uma calcinha, um sutiã nude. Tem até alguns shortinhos também, né? Que é na cor, né? Que é uma cor nude também. Pra tá ali tampando, assim. Então, quando eu vou colocar, né? Principalmente vestido. Vestido, às vezes a gente coloca um vestido e coloca uma calcinha ali que é muito grande também, não tá combinando, uma calcinha muito pequena. Então, o tamanho também da calcinha também, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado também pra gente, pra não ficar marcando tanto, pra não ficar chamando atenção. Porque às vezes você está com uma roupa muito linda, mas a atenção das pessoas vai ficar ali, sabe? No seu sutiã, na calcinha, na marca da sua calcinha. Isso não é legal, isso não é elegante. O quarto item é o caimento da roupa, né? A roupa, ela... Não adianta, assim, a gente ter um guarda-roupa cheio de roupa, mas não ser uma roupa de boa qualidade. Não tô falando que roupa de boa qualidade, ser uma roupa mais cara, não é isso? Às vezes tem roupa que é mais barata e tem uma textura bom. Tem que ter um caimento bom. O que é um caimento bom? Você vai na loja, vê se aquela roupa serviu pra você. Às vezes você leva a roupa tamanho maior, muito pequeno, porque você gostou da roupa, mas não tinha a sua numeração. Você acabou levando. Então, o caimento não ficou legal ali pra você. Então, vê se o caimento tá certinho no seu corpo. Se não ficar certinho, manda numa costureira, né? Se não tiver o seu tamanho, realmente você quer levar aquela peça, pode levar, mas depois manda numa costureira. Tenta ajustar, tenta arrumar e deixar ali o caimento certinho, como se ela fosse ali feita sobre medida. Como se ela fosse feita ali pra você, tá bom? E a textura também, vê se é uma roupa de... O tecido é um tecido bom, né? Um tecido que não vai lacear, um tecido que não vai descosturar. Então, na hora de comprar, valoriza o seu dinheiro. Compre uma peça que tenha um caimento bom. Quinto item são as legging, né? Eu sei que as legging tem várias combinações, tem vários jeitos de usar as legging. Eu quero até trazer um vídeo falando sobre as legging. Mas muitas vezes, muitas mulheres, né? Muitas donas de casa e até mesmo pra trabalhar. Muitas pessoas usam a legging, acham que a legging é uniforme. Então, de segunda a sexta, de segunda a domingo, você vê a pessoa com legging. Não é mesmo? Então, legging, legging, legging. A legging, ela é bonita, sim. Mas ela tem os lugares certos pra ser usada essa legging. Então, troca essa. E se você, minha amiga, eu tô falando isso pra você. Se você quer parecer, assim, mais elegante, mais bonita. Então, pega essa legging sua e troca ela pra uma pantalona. Porque a pantalona é uma calça também, assim, confortável. Dá pra gente usar em casa. Dá pra gente sair. Dá pra gente trabalhar com uma pantalona que vai ficar muito bonita também. Então, substitui essa legging pra uma pantalona. Que você vai ver como que você vai ficar bonita e elegante. O sexto item são os penteados fáceis, né? Às vezes, a gente tá na pressa, quer sair. Nosso cabelo tá ali sujo, tá? No meu caso, o meu cabelo, não sei o de vocês. Deixa embaixo pra mim aí. Qual é o meu cabelo de vocês que eu quero saber? O meu é muito oleoso. Eu lavei ele hoje, não. Por isso que ele tá assim, soltinho. Mas amanhã, eu, quando eu acordo, meu cabelo já acorda oleoso. As pontas não é tanto. Mas aqui na raiz, ele é muito oleoso. Então, o que a gente vai fazer? Um penteado mais fácil. Então, se meu cabelo tiver oleoso, eu posso fazer um coque. Eu posso fazer um rabo de cavalo. Não é mesmo? E agora, hoje, como ele tá aqui mais penteado, penteado fácil. O que é um penteado fácil? Vou ter que... Como que eu vou fazer esse penteado fácil? Vou ter que ir num salão pra fazer um penteado? Não. E olha, hoje eu coloquei aqui, ó. Coloquei uma presilinha aqui do lado. E eu tô com o penteado, né? Mudou um pouco o meu visual. Tá vendo? Eu deixei aqui essa parte solta. E aqui eu pus um grampinho. Então, isso daqui é um penteado fácil. Então, inventa alguma coisa no seu cabelo. Faça alguma coisa no seu cabelo diferente. Que aí você vai ficar bonita, elegante. E vai ficar aí, olha, com cara de mulher rica. O sétimo item é uma make, tá? Também a make, você não precisa também estar indo num salão pra estar fazendo aquela maquiagem. Não. Ou você pode fazer aquelas maquiagens mais básicas. Aqui no meu canal mesmo, tem um vídeo de uma amiga minha, que ela é maquiadora, Kelly. Que ela fez esse vídeo pra mim e eu deixei aqui no canal pra vocês. Então, vocês podem fazer uma maquiagem mais básica. Uma maquiagem leve, né? Porque a maquiagem, hoje mesmo, no caso, eu passei aqui, o que? Um? Eu tô com uma base, né? Um pó, um rímel. E passei aqui uma sombra bem de leve e tô com um batom mais suave. Então, eu tô com uma maquiagem aqui mais básica. Então, às vezes, a gente vai e sai assim e não faz uma maquiagem. Não, sabe? Não arruma o cabelo. Do jeito que a gente tá, a gente sai. Então, perde um pouquinho do seu tempo. E faz uma maquiagem. De uma maquiagem, eu falo, perde um pouquinho do seu tempo, porque é um tempo rápido. É tipo, uns 5 minutinhos e você faz uma make rápida. Então, tá aí essa dica pra vocês. O oitavo item são as unhas bem cuidadas, tá? As unhas bem cuidadas é o quê? Não é só você ir lá na manicure e fazer a unha. Não, eu falo cortar a sua unha em casa, lixar a sua unha, né? Se você não pode ficar indo na manicure com frequência, você mesmo pode estar cortando a sua unha, lixando a sua unha, sabe? Aquele esmalte que já tá ali... Eu uso mais base. Quase não coloco muita cor na minha unha. Ou eu tô com base, ou eu tô com um tom nude. É muito difícil colocar uma cor na minha unha. Mas eu acho bonito também, aquelas unhas bem coloridas. Mas, às vezes, você passou aquele esmalte, né? De cores fortes na unha, esquece de tirar. Então, o esmalte vai descascando e fica ali, fica muito feio essas unhas descascadas. Então, faz ali, pega uma acetona, tira aquele esmalte da unha, não é mesmo? Corte, dá uma lixadinha na unha. Se você não pode ir com frequência no salão, você mesmo consegue dar um jeito na sua unha em casa. Tanto a unha das mãos, como a unha do pés. O nove item que eu deixei ele por último é o que? É o sorriso e a gentileza. Então, todos esses oito itens que eu falei atrás aí, né? Não adianta você estar com o cabelo bonito, uma unha bonita, uma roupa apresentável. Mas você não é gentil. Você não coloca um sorriso no rosto. Então, as pessoas olham pra você, vão interpretar você de uma maneira que, na verdade, às vezes, você não é. Não é mesmo? As pessoas olham assim, nossa, mas aquela pessoa ali não é legal. E no fundo, você é. No fundo, não. Você é uma pessoa legal. Mas você fica com uma cara muito feia, muito amarrada, muito séria. As pessoas vão interpretar você de uma maneira errada. Então, procura colocar um sorriso no rosto, não é mesmo? Procura ser mais gentil. É tão fácil fazer uma gentileza, não é mesmo? As pessoas vão, às vezes, na fila do mercado, no ponto de ônibus, na igreja, no elevador. Dá um bom dia, dá uma boa tarde. Então, isso é ser gentil. Você vê alguém precisando ali na rua atravessar uma rua, um idoso. Então, você vai lá, faz aquela gentileza pra pessoa. E mantém sempre esse sorriso no rosto. Então, quando a pessoa olhar pra você, dá um sorriso pra ela. Não é mesmo? Porque isso vai te deixar você linda, perfeita. Então, de todos esses itens que eu falei, o principal é ser o quê? É dar um sorriso pra pessoa, ser gentil com outras pessoas. Tá bom? Isso sim. Quando você fizer esses oito itens que eu falei pra você. E finalizar com esse nono item que eu trouxe aqui. Ah, minha amiga, você tá pronta. Você é uma mulher elegante. Então, você é estilosa. Você pode aí sair e ser feliz, como sempre digo nos vídeos. Então, é isso, minha amiga. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe no comentário abaixo, tá bom? E se tiver outros tipos de vídeo também que vocês queiram que eu traga, também deixe nos comentários abaixo. E eu vou terminar esse vídeo hoje com... Com um sorriso aqui no rosto, tá? E você também do outro lado aí. Coloca um sorriso aí no seu rosto e vamos ser felizes. Então, fiquem todos com Deus. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Obrigado por ter me feito companhia. Que a companhia suas é muito importante pra mim. Então, fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.